Olá, tudo pronto? Atenção... Lá vamos lá, Quinta! Para o Senado, Kimer Stake, versão 2015, prova de grupo 3. Amarante, 4 na manta, toma de golpe. A primeira, o Baruta Brasileiro do Churo Rio, dois irmãos lá por fora. Em segundo, Velvet Mesquite por dentro, a cabeça em terceiro. E12, 3 copos, com o Kuket em quarto. Spirit of Gishan, corpo em quinto. Diana Stark, com a rei em sexto, off the road em sétimo. Chats on top, oitavo. Fazem a curva da direita, fazem a diagonal para buscar agora a curva da esquerda. Amarante manda no paro, ela mantém o meu corpo de vantagem. Lá por fora, Baruta briga com o Velvet Mesquite por dentro pela segunda colocação. Kuket em dois corpos, corre em quarto. Enquanto que a outra brasileira, off the road, melhorou para quinto. Diana Stark, em sexta, Spirit of Gishan, sétimo. Chats on top, oitavo. Na ponta, número 4, Amarante, ela mantém o meu corpo de vantagem. Velvet Mesquite por dentro agora em curto e veitando. Está na primeira colocação e Baruta mais próximo em terceiro. Elas agora, com a torna curva de chegada, entrando pela reta final. Velvet Mesquite dominou a situação, Amarante é segundo. E agora Baruta por fora, engrenou, tomou a segunda. E agora vem tentando a primeira colocação pela metade da reta. Ela vai dominando a situação por fora. Baruta livrou a cabeça, pescoço, meu corpo. Velvet Mesquite é a segunda, avançando por fora. Diana Stark, toma a terceira, Amarante é quarto. Trouxe uma faixa final. Primeiro, a vitória para a aguinha do Rio. Dois irmãos, a competidora, a Baruta. Segunda colocação, ficou com Velvet Mesquite. Terceiro, Daena Stark, quarto, Amarante. Quinto, Chats on top. Sexto foi com quente. Sétimo, off the road. Último, espirito. Vitória para uma fêmea castanha de seis anos do Brasil. Filhos de Krim, são tarde na ultrassônica. Guilherme pelo mensageiro malado. Criação e propriedade do Estúdio Rio, dois irmãos. Treinamento para o Fantástico, que sempre traz muito bem aos caras.